Olá pessoal, eu sou a Mica, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a tequila fazendo bagunça. Eu vou mostrar pra vocês uma das rotinas que eu tô tendo com o meu cabelo. Tequila, a gata quer participar do vídeo. Então, gente, como eu tava falando, eu vou mostrar pra vocês uma das rotinas que eu tô tendo aqui em casa, nessa quarentena, com o meu cabelo. A rotina tá sendo lavar ele a cada três dias e uma vez por semana eu tô fazendo esse banho de cristal. Tá vendo? Tá manchadinho aqui porque tava escrito o meu nome, bem bonitinho. É um banho de cristal, ele tem óleo de linhaça, tá bom? E ceramidas. A intenção dele é brilho intenso e nutrição dos cabelos. Então, eu tô fazendo ele uma vez por semana. Geralmente, eu faço no dia de hoje, que é o sábado, ou às vezes no domingo, dependendo se eu tô com aquele meu plantãozinho noturno. Eu já lavei o meu cabelo com aquele shampoo vegano, que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou deixar aqui nos cards também aquele vídeo, eu, né, lavando o cabelinho com shampoo e condicionador vegano. Aí, como vocês podem ver, ó, o que eu falei, o meu cabelo, ele fica muito embaraçado. E esse banho de cristal, ele tá dando um up bem legal, vocês vão conseguir ver. Eu vou mostrar aqui a corzinha dele, ó. Ele é azulzinho. Acho que eu coloquei demais. Ó, pra vocês verem aí, que bonitinho. É, coloquei demais. Eu passo ele aqui nessa parte do cabelo. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, que é a parte do meu cabelo que mais ficou danificada, tá vendo? Porque eu saí da cor azul e fui direto pra cor ruiva. Então, o cabelo realmente, né, dá uma danificadinha básica. E essa franja linda aqui, eu prometi não cortar na quarentena. Então, eu passo ele na mão, assim, pra dar uma ativada. E eu passo bastante nessa região. Esse produto, ele é vegano, tá bom? E também é cruelty free. Se vocês quiserem, também dá pra usar direto no banho, sabe? Usa o shampoo, aí usa a máscara, que é essa aqui. E depois condiciona bem pouquinho. Ó, e também passa desse lado. Somente nessa parte. Lembrando, meninas, não passar na raiz, hein? Principalmente, que nem eu que tenho a raiz super odiosa. Aí não compensa. Ó, sempre que passa, o meu cabelo, ele já vai... Já vai desembaraçando. Ó. Na parte de baixo também, né? Importante passar. Ó. Aqui nessa minha frente do cabelo. A mel. Mel. Aqui também. Ó. Olha o que a quarentena tá fazendo, gente. É o tamanho que já tá a minha raiz. Quando eu voltar lá com a Lica, ela vai ficar louca. Lembrando que esse produtinho eu também comprei lá com a Lica, tá bom? Eu vou deixar o contato dela aí. E ela tá vendendo agora pelo Mercado Livre também, meninas. Prontinho. Eu vou deixar a Gi, é... Aqui nas orientações, ele pede pra deixar, tipo, de... Tenho aqui um tempo. Em torno de cinco minutos. Eu deixo um pouquinho mais, porque eu sou um pouquinho exagerada. Mas, é... Eu vou enxaguar o cabelo, tá? Vou aguardar um pouquinho enquanto vai massageando. E depois eu vou lavar o cabelo com o condicionador, aquele condicionador de mandioca vegano. E depois eu vou secar o cabelo, tá bom? E aí eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Ver se vai ficar mesmo brilhoso. Será? Voltei! Gente... Dei um trabalhinho secar esse cabelo. Eu, na maioria das vezes, eu não seco o cabelo no secador. Eu deixo ele secar ao natural. Porém, quando eu seco o meu cabelo no secador, é porque tá de noite. E, antes de secar o cabelo, eu passo esse protetor térmico aqui da Avon, que ele é ótimo, tá? E, ó, olha esse resultado. Esse cabelo brilhoso, ó. Gente, que coisa mais linda. E ele ficou, ó, super hidratado. Essa minha franja aqui bagunçada é assim mesmo. E, ó, vou chegar bem pertinho, ó, pra vocês conseguirem ver. Além, né, de dar uma abaixadinha no volume. Apesar que meu cabelo já tem pouco volume, ó. Ele deixou bem brilhoso e super macio. E uma das coisas que eu mais gosto é isso aqui, ó. Não ficou embaraçado. Porque, como vocês sabem, né, pra não embaraçar o meu cabelo, é um, dois. Quem quiser os produtinhos veganos que a Liga tá vendendo, não esquece que também agora a gente tem no Mercado Livre, tá bom? Quem gostou desse vídeo, já dá um like, já se inscreve, porque eu tô ficando doida nessa quarentena. E também, galera, manda pra aquela sua amiga que tá precisando dar um up aí no cabelo nessa quarentena, porque dá pra comprar online, tá bom? Beijinho da Mica e até o próximo vídeo.